Olá, alunos do sexto ano, tudo bem? Como que vocês estão? A professora Jane está aqui para mais uma aula de matemática, certo? Lembre-se do que? Acessar o aplicativo, resolver as atividades para garantir a presença, você que assiste a aula pela TV, realizar atividades em casa, entrar em contato com a escola e tudo mais. Isso é muito importante para você, tudo bem? Então, vamos lá verificar o que nós estudamos na última aula. Estudamos o que? Forma, mistas e frações. Já resolvemos problemas envolvendo chocolate, bolo, bicicleta. Lembram do cálculo da bicicleta? Já resolvemos vários probleminhas. E hoje, a gente vai continuar estudando um pouquinho mais sobre isso, retomando, né? Qual que é a parte inteira da fração, qual que é a parte fracionária, né? Lembram disso? E aqui, verificando como que cada uma é representada. Só que agora, o que vai envolver? Vai envolver o quê? A porcentagem. Como que essas frações vão envolver a porcentagem? Vocês conhecem a palavra porcentagem? O que será que é a palavra porcentagem? Por cento, por cem. Uma divisão, se vem de fração, é uma divisão. Então, uma divisão por cem. Como será que ela acontece? Mas eu tenho certeza que vocês já ouviram falar na televisão, no rádio, viram nas redes sociais. Várias notícias, porcentagens, né? Aumentou tantos por cento, diminuiu tantos por cento e tudo mais. Certo? Vamos começar estudando algo sobre isso. E nas próximas aulas, vamos amadurecendo cada vez mais. Ok? Então, aqui, para começar, eu trouxe uma situação problema para vocês entenderem. Então, fala assim, o artista Tobinig criou um projeto envolvendo designer e dados super interessantes. Ele criou esse projeto com o nome do quê? A Aldeia de 100 Pessoas. Consiste em uma série de cartazes que informam, entre outras coisas, quantos seriam adultos, quantos seriam crianças, quantos têm computador, quantos não têm. Certo? Então, analise agora aqui como que seria esse mundo da Aldeia das 100 Pessoas. Supor que fosse algo, que fosse um lugar que tivessem somente 100 pessoas, certo? Primeiro, a idade. Ele verificou na pesquisa que 70, nessa aldeia, 70 eram adultos e 30 eram crianças. Nessa aldeia de 100 pessoas, ele também verificou que o quê? Que 7 tinham computadores e 93 não tinham. E também verificou em relação ao acesso à água potável. Quem tinha acesso à água em casa? Certo? Ele também verificou essa questão. E fala aqui o quê? Que 17 não tinham acesso e 83 tinham acesso. Certo? Então, nesse primeiro momento, vamos pensar e registrar aí no canário. Então, as informações que tomamos conhecimento podem ser representadas em gráficos. Gráficos? Como assim? Analisem aqui, temos um círculo, certo? E percebam que ele está em duas cores. Tem uma cor azul, que é a maior parte dele, e tem uma cor laranja, que é um pouco menos. E esse dado, esse gráfico, ele está falando da idade da pesquisa do Thomas. Como que ele fez essa pesquisa? Ele pesquisou a idade dessas pessoas, da aldeia de 100 pessoas, né? E verificou que 30 eram crianças e 70 eram adultos. E colocou também essa informação no gráfico. Mas como é que esse gráfico pode nos ajudar? Então, você vai explicar aí o que você entendeu com esse gráfico. Explique as informações que aparecem nesse gráfico. O que quer dizer? Por que está dividido essas cores? Por que uma está maior que a outra? O que você acha? Um tempinho para você. 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 Então, pessoal, entenderam? O que vocês escreveram aí? O que vocês registraram do gráfico? Olha o que a professora trouxe. Então, como a professora explicou. O que quer dizer isso aqui? Por que essa parte azul? Por que essa parte azul? nesse círculo aqui? que o espaço é um tempinho para você, o espaço é um tempinho para você, o espaço é um tempinho para você, né? Mais um сделал, que é mais um ponto de investidor? E aí, o espaço é um dado dessa pesquisa que ele verificou. E o espaço é um dado. E, por isso, é um dado que ele fala do que tem um gráfico. E, por isso, ela tem um dado que tem um dado que tem um dado que tem um valor que tem um dado. estão contidas nesse gráfico. Um tempinho para vocês pensarem e registrar. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto